É, às vezes a vida tá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério, estaremos enterrados em algum cemitério Sei que um dia eu vou morrer, saiba que isso também vale pra você Mas enquanto esse dia não vem, quero passar todos os outros ao seu lado Meu bem, você, quer se entender, porque a minha vida só se torna tolerável Com você tem que concordar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar É, às vezes o tempo se fecha, nem prece, nem reza, vai mudar Porque se a gente se conheceu, não foi água do destino, nem desejo de Deus Até que esse cara aí já morreu Meu bem, você, quer se entender, que a minha vida só se torna tolerável Com você tem que concordar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Eu tenho que aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Eu tenho que aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Eu tenho que aproveitar, porque a minha vida só se torna tolerável Com você tem que concordar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Outro 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 Obrigado.